Olá Fufuxus, estou de volta aqui, trouxe mais uma caixa das Mister's Box, que eles chamam, que é aquelas caixas que a gente assina, que traz várias coisas nerds bem legais, e essa que eu recebi, eu já meio que abri aqui, eu acho que é a da Box Interditado, estou ansiosa, vamos ver se é assim mesmo, exatamente, essa é a caixa da Box Interditado, bem legal, estou ansiosa, que essa é, acho que creio que é a única caixa dessas Mister's Box que vem com funko, eu estou ansiosa para saber qual é o funko que eu ganhei nesta caixa, vamos ver, vamos abrir aqui, e claro, na caixa de comentários, não, de informações, eu vou deixar como vocês fazem para assinar essa caixa, essa caixa, diferente das outras, você tem que a cada edição, você tem que assinar ela de novo, você tem que comprar ela de novo, não é que nem nas outras, você assina uma vez, e quando você não quer mais, você simplesmente cancela, essa daqui, toda vez, você tem que ficar atento, porque é bem concorrida, digamos assim, vamos ver aqui, ela vem super bem embaladinha, ó, um plástico bolha, vamos usar o aqui daqui, então vamos tirar o plástico bolha, e aqui eu já vi que nós temos dois pins, olha que legal, e esse é bem pequenininho, porque tem o Homem-Formiga, olha só, dá para ver, deixa eu ver se está dando reflexo, esse é o Homem-Formiga, e esse daqui que eu esqueci o nome dele, mas vocês sabem quem é, certo? Muito bem, muito legal, aqui a gente tem uma, um potinho, tipo uma baciazinha de pipoca, com o tema do Capitão América Guerra Civil, certo? Bem legal, bemelíssimo, temos aqui, olha, um cofrinho, que maneiro, um cofrinho, também com a mesma temática do Civil Wars, muito legal, dá para a gente guardar as economias, e depois, o bom é que não precisa quebrar que nem um porquinho, né, só abrir, para tirar as medinhas, gostei, gostei desse potinho, temos aqui um cartão, um cartão bem legalzinho também, ó, que tem o Homem-Aranha, bem bonito, olha só, nós temos aqui, uma passagem para Hogwarts, uma passagem de trem para Hogwarts, bem legalzinho esse aqui, que é bom para guardar na minha coleção de Harry Potter, temos aqui, o pôster, vamos ver como é que abre isso aqui, vamos pegar a tesoura, para abrir, muito bem, ah, vamos ver qual, uau, que lindo, olha só, esse é o pôster que veio, Homem de Ferro, e, o Capitão América, nossa, muito bonito, muito bonito mesmo, esquei pra caramba, e agora, o item mais esperado de todos, gostou, o fulco, vamos ver se eu consigo abrir aqui, da tesoura, mais facilmente, muito bem, olha, e adivine, adivine, qual é o fulco que eu recebi, Capitão América, muito legal, vamos abrir aqui, oh, meu Deus, que coisa fofa, gente, e é bubble head, ah, que lindo, amei, amei, e tem o escudo aqui atrás, ó, e dá pra, pelo jeito, será que dá pra colocar no braço dele, não sei, mas, ah, eu amei, é lindo, 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 adorei, e vem com um cartãozinho também, aqui, eu não sei exatamente o que que é, acho que é pra completar a coleção, uma propaganda, assim, aqui, aqui, muito legal, amei, meu Capitão América, ai, que coisa mais fofa, adorei, adorei essa caixa, espero não perder a próxima, então é isso, galera, fiquem aí com o Capitão América, até o próximo vídeo, e aí, eu, 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 eu,